Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse, esse amor, todo dia, chega perto, vem, sem medo, chega mais, meu coração, vem ouvindo, este segredo, escondido no choro, dançando. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negar. Faz um beijinho, maquiada, perdido de amor. Chora, flauta, chora, pinho, choro eu o teu tanto. Chora, flauta, vem baixinho, nesse churro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua, banhada de sol, minha alma cega, frita, eu esqueço até tu fim de mal. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti, meu coração, vem ouvindo, este segredo. Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse, por um dia, chega perto, vem, sem medo, chega mais, meu coração, vem ouvindo, este segredo, escondido no choro, dançando. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negar. Faz um beijinho, maquiada, faz um beijinho, a quem anda perdido de amor. Chora, flauta, chora, pinho, choro eu o teu tanto. Chora, manso bem baixinho, nesse churro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua, banhada de sol, minha alma cega, frita, eu esqueço até tu fim de amor. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti, meu coração, vem ouvindo, este segredo, escondido no choro, dançando. Lá no fundo do meu coração. Lá no fundo do meu coração. Lá no fundo do meu coração. Lá no fundo do meu coração do teu coração. Obrigado.